O caminho do cristão é mais difícil, cheio de vários tipos de obstáculos. Tudo isso causa uma reação e um conflito interno no crente, que sente que, apesar de seguir uma vida como Deus deseja, não vê frutos. De fato, o maligno, que faz o oposto, parece que tem tudo o que deseja. Aqui, o salmista nos convida a ter a atitude certa para vencer até o fim. Somos aconselhados a duas coisas importantes diante do mal. Não ser impacientes e não ser invejosos. Da mesma forma que devemos nos afastar do mal e fazer o bem. Porque quem faz o bem vive para sempre. O verso 27 diz, afaste-se do mal e pratique o bem e a sua morada será eterna. Esse é o resumo de todo o salmo 37. Neste salmo, ele continua a mencionar que aquele que pratica o mal, Deus o destruirá. Mas aquele que pratica a justiça, Deus não o abandona. Para que você possa praticar a justiça e ficar longe do mal, Deus estará com você. Se você estiver passando por um momento difícil, lembre-se de que Deus não o abandonou. Ele está com você. Davi nos chama para nos deleitarmos no Senhor e dar a Ele tudo o que temos e tudo o que fazemos. Mas como é que fazemos isso? Deleitar-se significa experimentar grande prazer e se alegrar na presença de alguém. Isso só acontece quando conhecemos muito bem essa pessoa. Portanto, para nos deleitarmos no Senhor, devemos conhecê-Lo melhor. O conhecimento de Seu grande amor por nós nos alegrará. Amigo, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Quem inveja o boi cevado com as fitas e guirlandas que o enfeitam quando é levado o matadouro, está por um mau caminho. Está tomando uma decisão errada. Ninguém inveja esse tipo de situação. Ora, o caso apresenta um paralelismo, pois o rico ímpio nada mais é do que um animal cevado para o matadouro, de acordo com o salmista. Martinho Lutero comenta o Salmo 37 dizendo Que vergonha para nossa falta de fé, desconfiança e vil incredulidade que não acreditamos em declarações tão ricas, poderosas e reconfortantes de Deus e aceitamos com tanta credulidade tudo o que os ímpios nos dizem em seus discursos perversos. Diz Lutero, ajudem-nos, ó Deus, para que possamos alcançar a fé correta. Querido amigo, não importa quão bem sucedidos sejam os ímpios, eles murcharão e desaparecerão como a grama que é cortada e murcha. Quem segue a Deus vive diferente dos ímpios e no final terá maiores tesouros no céu. Amém. Amém.